No canteiro, em frente ao lugar que deveria funcionar a rotatória, o retrovisor de uma moto e pedaços de farol. Resultado dos acidentes quase que diários, no cruzamento da Avenida Consolação com a Rua Santa Rosa, no Parque Industrial Moca, na divisa com a Cidade Jardim. Glaucilane tem uma retífica na esquina e direto se assusta com as batidas. Nós já colocamos dois todos aqui, já quebraram os dois e acidente todos os dias, com moto todos os dias, duas vezes por dia. E de carro, assim, umas três vezes na semana, mas não fica sem acidente. O Glauco disse que quase bateu o carro, depois de levar uma fechada. Na verdade, o que teria que ser feito ali no lugar da rotatória seria um semáforo, porque aqui o fluxo de caminhão é muito grande. Então, eles fecham os veículos menores. Então, para mim, melhor ali era o semáforo. Basta ficar alguns minutos para ver a sequência de desrespeito. Carros que passam ignorando o pare e, principalmente, atravessando no meio da rotatória. O pedestre também tem dificuldade para atravessar. Sempre são apressados, não esperam o outro passar e é o que acontece, a batida, tanto do lado de cima descendo, como do lado que está subindo. E o que vem aí, que está vendo como que isso aí passou direto, de uma vez? Os moradores aqui da região e também os motoristas querem que seja colocado aqui um sinaleiro. Isso porque a rotatória já não comporta mais a quantidade de carros que passam aqui pela Avenida Consolação. Tanto que os tachões que são colocados para poder fazer a demarcação do que deveria ser a rotatória não duram nem uma semana e são levados principalmente pelos caminhões que passam em alta velocidade. A prova é que esses acidentes são direto. A gente pode observar aqui na calçada, ó. Tem estilhaços de vidro e, logo ali na frente, o meio fio quebrado. Os carros andam em alta velocidade, motoqueiro não respeita, o pare. E na hora de fazer o contorno, o pessoal passa direto, não faz o contorno porque não tem os cônicos aí, né? Então aí a gente está aqui presenciando constantemente acidente. Precisa de um semáforo aqui para resolver o problema. Não sei o que tem que fazer, mas tem que resolver porque é acidente toda hora.